MÚSICA Chegou meu império do samba, amor verdadeiro, zelinho de pambas, quero me divertir, com doses de alegria, sou jacaré na avenida. Chegou meu império do samba, amor verdadeiro, zelinho de pambas, quero me divertir, com doses de alegria, sou jacaré na avenida. Há tormentas, tormentas no livro sagrado, João revela o juízo final, os sete selos libertados, a luta do bem do mar, no apocalipse de inversões, o mais seguido dos cavaleiros. E seu cavalo branco leva o vírus às nações, a guerra e tal em desespero. Quem diria que o ar que se respira, era ovo que a gente não sabia, no tempo em que o luto é um tormento, todo dia um lamento, me cansei de despedida. A fome em um coce ao negro, empunha a triste balança, de um lado o caos financeiro, do outro ignorância, juízo da intolerância. A fome em um coce ao negro, empunha a triste balança, de um lado o caos financeiro, do outro ignorância, juízo da intolerância. A morte vestida de verde e amarelo, fez do alvorada seu castelo, o mito da verdade lua e crua, mostro o desprepar em cada rua. A omissão, não veio a garota que chegou de avião, engravatados, ditam nossa sorte, quase exterminaram a nação. A aplausos, a linha de frente, soltou o grito aglomerado nessa gente, pra celebrar a vida no mais lindo carnaval. A aplausos, a linha de frente, soltou o grito aglomerado nessa gente, pra celebrar a vida no mais lindo carnaval. Amor verdadeiro, sereiro de borracha, quero me divertir, com doses de alegria, sou jacaré na avenida. Tormentas no livro sagrado, João revela o juízo final, os sete selos libertados, a luta por dentro do mar. O warno, avocalipse, sedi em versões, o avocalipse, os cavaleiros, e seu cavalo branco, levam vírus das nações, a guerra em carne, em viso e espelho. Quem diria que o ar que se desfila Era outro que a gente não sabia Um tempo em que o tempo tento Todo dia um maneto e você de despedida A fome em um córceo negro Empunha a triste balança De um lado o caos financeiro Do outro ignorância Juízo da intolerância A fome em um córceo negro Empunha a triste balança De um lado o caos financeiro Do outro ignorância Juízo da intolerância A morte vestida de verde e amarelo Fez do alvorada seu castelo O mito da verdade nua e crua Mostra o texto de par em cada rua A omissão Não veja lá quem chegou de avião Engravatados, te dão nossa sorte Quase exterminaram a nação Aplausos, a linha de frente Soltou o rio a coberado dessa gente Pra celebrar a vida no mais lindo carnaval Como sou e aprendi O bem prevalece no final Chegou meu império do samba Amor verdadeiro, celeiro de mamás Quero me divertir com doses de alegria Sou jacaré na avenida Chegou meu império do samba Amor verdadeiro, celeiro de mamás Quero me divertir com doses de alegria Sou jacaré na avenida Sou jacaré na avenida Sou jacaré na avenida